teve jogo na discórdia, a madrugada foi intensa, vem comigo, eu vou te contar todos os detalhes e muito mais, agora, pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei, hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB22 e da internet pra você. Pois muito que bem, terça-feira de manhã, esta hora, já pegou seu cafezinho, meu anjo, vem comigo, pega seu café, porque eu vou te contar todos os detalhes do que rolou na madrugada do BBB22, olha só. Pois muito que bem, antes do jogo da discórdia, o Tadeu conversou com os meninos na sala do BBB22 e diante da configuração do jogo, agora só com homens, a pergunta era de qual menina eles mais sentem saudades na casa mais vigiada do Brasil. O DG disse, a Jessie, no final, a gente teve uma troca bem maneira, bem sincera, coisa que a gente não tinha lá no início, trocamos altas ideias. Já o PA falou, sempre tive uma relação muito legal com as meninas, mas com a Jade eu tive uma conexão muito maneira, me identifiquei muito com ela. Ele ainda falou que isso era muito além do lance deles terem ficado ou tido alguma coisa lá dentro, que era muito mais do que isso. Já o Pedro Scooby disse, a Jessie faz muita falta pra mim, porque depois que a gente se conectou, a gente teve muitos momentos legais, quando ela foi embora, ficou um vazio mesmo na casa. Já o Gustavo disse, a Laís, com certeza, a pessoa que eu mais gostei, a maior surpresa aqui no programa pra mim, estou ansioso pra encontrá-la, mas posso esperar mais oito dias. Já o Arthur disse, a Eslo, a gente tinha uma troca legal, ela se abriu, deu alguns toques, era uma menina que eu gostava bastante. Bom, daí de fato, no jogo da discórdia de ontem, segunda-feira, a pedido do Tadeu Schmidt, os emparedados precisavam apontar quem deveria estar no lugar deles na Berlinda. Eliezer foi o primeiro e escolheu o DG. Eu e Arthur construímos uma relação muito boa, então não faz sentido eu trocá-lo de lugar, na lista de afinidades, seria o DG. Em seguida, o Gustavo apontou o Arthur a guiar. Se tivesse que decidir entre Arthur e DG, não conseguiria escolher o DG, então tem que ser o Arthur. Por último, o PA respondeu o DG, acho que o Arthur tem mais paredões do que o DG, então seria o DG. Depois dos emparedados, eles revelaram quem eles queriam estar no lugar deles na Berlinda, os outros confinados precisaram dizer quem eles tirariam do paredão, além de explicar qual seria o motivo que poderia causar a eliminação dos participantes. O Pedro Scooby começou a dinâmica e explicou, acho que eu tiraria o Gustavo do paredão. Aí ele disse que caso salvasse o Gustavo da Berlinda, no lugar dele colocaria o DG. Aí o DG, que foi escolhido pelo Eliezer na primeira fase do jogo, explicou por que ele pode sair amanhã e disse que não é nenhum ponto específico, mas deu o palpite, é porque o público quis. Já o Arthur, que tinha sido escolhido pelo Gustavo, também apontou uma possibilidade para a eliminação dele, Gustavo. Eu acho que se o Gustavo sair amanhã, é por uma junção de torcidas. Ele também é explosivo e fala algumas coisas. Acho o Gustavo um jogador muito forte e fez muita coisa. Tem uma importância grande para o programa e até conversei isso com ele, que quem faz muita coisa também tem muita torcida contra. As torcidas sempre vão ser uma batalha que não envolve só elas. Se o Gustavo sair amanhã, pode ser mais de questão de torcidas, de junção de torcidas, por ter movimentado e tirado pessoas. E ter o jeito dele, explosivo, que fala e volta atrás, mas tem esse jeito dele. Não é um jeito fácil, que nem eu, e que acaba passando um pouco. Mas é isso. Depois o DG explicou por que PA pode sair amanhã. Acho que vou usar o mesmo discurso que usei para o Eliezer. O PA é um dos meus grandes amigos aqui dentro. E vi tudo o que ele fez no jogo. Nunca vi ele incoerente em nada que tenha dito ou feito. Sempre teve uma postura exemplar. O público pode achar que nessa etapa ele não foi bem na configuração do paredão e foi só por isso. Não por algo que ele fez, mas pela configuração. Bom, termina o jogo da discórdia. Foi só isso. Mas é claro que rolou uma repercussão entre os meninos. Exatamente por ser só isso. As cabeças deles não pararam de fritar. E eles juraram que a segunda parte do jogo vai gerar consequências no reality. Depois desse mini jogo da discórdia, eles foram para a área da externa para confabular. E o Arthur acha que tem algo por trás. Tem alguma coisa, eu acho. Tem coisa de voto, sei lá. Não acho que ninguém sai. Ele não vai chegar e falar realmente. O DG trocou de lugar com ele. Aí o Eliezer, não, isso não vai acontecer, não. Aí o Arthur falou. Se eles falarem, Douglas, arrume as malas e bote na dispensa. Mas não teve defesa. Pode ter a ver com o próximo paredão. Aí o Eliezer, acho que foi só para a gente ficar falando mesmo. Aí o DG queria entender o intuito dessa dinâmica. Será que é só para fritar? E o PA, acho que é só para fritar mesmo, tá? Aquela anotação dele foi um blefe. Ou não, né? Difícil eles fazerem alguma coisa para nada. Aí o DG falou. Um programa, fazer um programa desse só por sacanear? Aí o Eliezer, as consequências do nada podem ser diversas. Várias vezes a gente imaginou que não teria consequência e teve uma consequência grande. Talvez não imaginavam a consequência da semana passada, por exemplo. Aí o DG, qual dessa dinâmica? Aí o Eliezer, eles colocam visão de uma consequência e para a gente não tem nada. Aí o PA disse. Alguma fala pode magoar alguém. Bom, o Tadeu Schmidt estava anotando os negocinhos lá no cardzinho dele. Depois no Instagram ele mostrou que foi só uma paisagem. Era tudo brincadeira. Bom, depois da dinâmica, o Eliezer e o DG repercutiram o que aconteceu e falaram sobre o jogo. E aí o DG falou. Não tem mais nada para mostrar. Aí o Eliezer concordou e disse. O game mesmo acabou. Chegou ao fim. Não tem mais o que fazer. Antes, o Arthur também especulou sobre o jogo da Discordia. Pode ser que tenha alguma coisa a ver com o próximo paredão. E aí depois de dizer que o jogo do BBB22 acabou, o Eliezer falou sobre a reta final do reality. Ele analisou os últimos paredões na casa e opinou sobre a configuração atual. Eu acho que é a fase do jogo que independente de configuração, se o público quer muito que uma pessoa ganhe, qualquer paredão que a pessoa for, ela vai ficar, a não ser que nesse momento não haja um preferido. Não é mais sobre quem eles querem tirar. Todos nós já fomos para o paredão. Se eles quisessem tirar, já teriam tirado. Um pouco depois, ele também revelou que questiona o motivo de ainda estar na casa, mesmo depois da saída de todos os seus aliados. Ele ainda acredita que a dinâmica, de forma implícita, foi sobre o conflito entre os meninos. Aí o Eliezer falou. A dinâmica é muito da lógica do combinado de vocês, que é o que está em pauta nos últimos dias, pelo menos porque houve uma situação entre vocês. Você pode perceber que vocês meio que foram obrigados a trazer essas falas novamente para o ao vivo, com a dinâmica. Eu sempre vi o jogo da Discordia algo pensado em cima do que aconteceu na semana. Ela nunca está escrachada que é isso, mas o objetivo é sempre esse. Foi uma dinâmica sobre quantidade de paredão, quem você tira e quem você coloca. Depois, na madrugada, o Arthur ainda se surpreendeu quando o Eliezer, lá quando disse das meninas de quem ele sentia falta, citou a Eslovênia. E aí ele disse. Nossa, eu achei que você ia falar da Natália. Aí o Eliezer, mas ele falou de saudade. Eu não estou com saudade da Natália. Ela saiu há três dias, cinco dias. Acho que foi saudade. Bateu uma saudade para mim. Não da Natália. E sim da Eslovênia. Bom, a Natália também não está com saudade dele não, tá? Porque ela está curtindo muito a vida dela aqui fora, aproveitando horrores. Pois bem, vocês viram que o Arthur falou sobre o DG colocar as malas na dispensa amanhã e que se mandassem ele colocar, eles poderiam ficar atentos? Então, o Boninho catou a ideia do Arthur e resolveu trollar o pessoal. Olha só. Nunca está bom quando pode piorar. A gente ouviu uma conversa do Arthur, então amanhã de manhã a gente vai falar todo mundo de mala pronta. Por quê? Só para a gente se divertir. Babado, né? Bom, o negócio está todo vapor nas redes sociais. Vocês viram que as enquetes estão aí com tudo. Será que vai dar esse resultado mesmo? Bom, hoje à noite tem eliminação. Mas antes disso, tem muita conversa aqui no Já Contei. Eu te espero com o vídeo meio-dia e a nossa live babado às 13h30 da tarde. Cola aqui porque vai ser babado. Te espero. Até mais. Tchau, tchau.